E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, quero pedir pra você que, por favor, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral pra nós aí, ajuda a gente aí com a sua inscrição e deixa um comentário aí nesse vídeo, demorou? E aí, mo? Exatamente. Nesta pílula, vamos falar sobre o véio da Havan, vulgo Luciano Ranck. O que aconteceu com esse danadão? O que que acontece, Alessandro? Estão querendo caçar os direitos políticos do Luciano Ranck. Quem disse que ele quer se candidatar? Do nada, os caras bolam, tipo... Então, ou eles estão com medo que ele se candidate, ou já... Vamos cortar o mó pela raiz? Vamos cortar logo. Já que esse véio aqui deu um show na CPI... Agora é assim, quem a gente não gosta, a gente corta. Já que esse véio deu um show na CPI, o cara tem dinheiro. Oh, meu Deus. Vamos cortar o mó pela raiz? Vamos caçar os direitos políticos dele? Vou falar pra explicar pra vocês direitinho depois do parça. Antes, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal da Solzinha, o canal Sol Angel Music, o canal que faz você relaxar, que faz você ficar tranquileba. Olha só o que que a Solzinha preparou pra você aqui nos dois últimos vídeos dela, ó. Três horinhas aqui, ó. Top 50 de músicas e canções de Natal. E o último vídeo dela, que é o Noite Relaxante com Neve na Janela. Queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal da Solzinha, faz um comentário, pede música pra ela, ó. Seu comentário é muito importante pra que ela possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal da Solzinha, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? Exatamente, Alessandro. Vamos à notícia, então, que é do Correio Brasiliense. Correio Brasiliense. O título é Ministério Público pede a suspensão dos direitos políticos de Luciano Hang. Vamos entender essa treta direitinho? De onde é? De que lugar que é? De onde partiu essa iniciativa aí de tirar? Eu não sei se eu vi um vídeo. Eu sei que eu vi um vídeo resposta do Luciano Hang para o cara que agrediu ele lá no futebol. Você lembra do cara que deu uma cervejada nele? Então, ele fez lá e tal. Um vídeo resposta para esse cara. Agora, em relação a pretensões políticas, eu acho que ele até falou que se ele servisse, se precisasse, ele estaria ali. Mas, nada tipo a Nisi Yamaguchi, assim, tipo, gente, eu tô indo e é isso. A matéria diz o seguinte, o Ministério Público Federal pediu ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul que suspenda por oito anos os direitos políticos do empresário bolsonarista Luciano Hang. Na ação, o véi da Havan, como é conhecido, é suspeito de cometer abuso de poder econômico nas eleições para prefeito na cidade de Santa Rosa, um dos polos de produção de soja no Rio Grande do Sul. Isso porque, durante o evento eleitoral de 11 de dezembro de 2020, o empresário sugeriu aos eleitores do município que só garantiria a continuidade, cadê, cadê, da construção de uma loja na cidade, se o vencedor fosse o candidato a prefeito Anderson Mantei, do PP, que de fato ganhou o pleito. Então, antes de continuar aqui, só porque ele pediu no palanque, ele sugeriu, tá garantido, o cara já, ele é o picas, né, o véi da Havan é o picas. E que tamanho tem essa cidade pra só a loja da Havan? Quantos habitantes, quantos habitantes tem essa cidade? Ele subiu no palanque... Pra loja da Havan falar assim, cara... Caraca, seus caras, hein? Agora essa cidade vai. Aí, procuraram o advogado do Luciano Rani, que diz o seguinte, que foi o César Augusto, que é advogado do Luciano, que não existe nenhuma condenação contra seu cliente a esse respeito e que vai se manifestar, sob o parecer, apenas nos autos do processo. O Ministério Público também pede que sejam suspensos o diploma do prefeito eleito e do vice, Ademir Eduardo, por terem sido beneficiados pelo abuso de poder econômico aí do Luciano Hang. E aí, Alessandro? Caraca, não sabia que ele era tão influente assim a ponto de fazer um cara ganhar. Eu acho que no momento que você bota uma acusação dessa, você está menosprezando muito os cidadãos dessa cidade. É, exatamente. Muito, a ponto dos caras falarem... Mano, é como se o Luciano Hang tivesse falado assim, ó... Se eu montar essa loja da Havan, todos os cidadãos terão um emprego. Cara, isso não faz nem sentido, tá ligado? Vai, uma loja da Havan deve ter o quê? Vai, mil funcionários? Sei lá se tem tudo isso, mas que ela tenha mil funcionários. São só mil pessoas. Quantas pessoas tem nessa cidade, tá ligado? Pois é. E outra, ele só vai botar uma loja da Havan numa cidade onde ele vai lucrar com essa loja da Havan. Não só colocar. Ele não põe uma loja da Havan porque... Mas o que me chama atenção nessa notícia é a questão de suspenderem os direitos políticos dele. Porque se suspenderem, agora em 2022, caso ele tenha alguma pretensão política, que eu acredito que sim, ele está fora do páreo. Eu não acredito que ele tenha não, sinceramente. Para mim, o Luciano Hang, ele tem que diferenciar o Luciano Hang da loja Havan. Querendo tirar ele do páreo. Sabe por que eu acho que tem que diferenciar isso? Porque assim, a loja, até onde eu sei, a loja Havan nunca patrocinou ninguém da direita. Certo? Mas Luciano Huck é um cara de direita. Ele vai em manifestação, ele exerce a cidadania política dele. Ele é ativista, ele se denomina ativista. Ele é ativista, mas a loja Havan não, porque senão ele estaria, sei lá, tinha um cartaz do Luciano Hang aqui. Entendeu? E no entanto, não tem. E até onde eu sei, em nenhum outro canal de esquerda. Eu acho que até na televisão, não me lembro de já ter... Ele tem, ele patrocina o SBT. Também eu só assisto a televisão no Natal. Tem alguns programas do SBT que tem ali o patrocínio dele, mas... Outra coisa que eu acho que não acontece. Isso daí não vai pra frente. Sabe por quê? Porque a CPI mostrou que os caras peidam na frente do Luciano Hang. Peidam, mano. Os caras chegam cheio de mar. O senhor é isso, o senhor é aquilo. Na frente da televisão. Mas quando foi, quando foi, os caras acharam que não tava sendo filmado, era só... Ô, seu Luciano, se der, põe uma loja lá na minha cidade, lá, pra ajudar o meu não sei o quê. E não sei o quê. Os caras tinham acabado de falar um monte pra ele. Chegava assim, não, não, ô. E lá, o senhor consegue colocar uma loja lá, pô. Que pena que o senhor não colocou uma loja ainda lá. É igual o... Esqueci o nome dele agora lá, que também é empresário. E foi lá também, que os caras chegam cheio de mar. Daqui a pouco os caras estavam, não, a gente tem amigos em comum. Acho que é o faca. A gente tem amigos em comum, não pense que eu estou falando... Tipo assim, baixou a bola pro cara, tá ligado? A mesma coisa com o Luciano Hang. Você acha que os caras tem... Mano, os caras peidam pra esse cara, mano. Sabe que ele tem não só público, como também tem poder. Poder, é justamente isso. Viu o que é poder? Poder é isso. É o cara chegar, meter a banca que ele meteu, os caras falaram do jeito que falou. E quando os caras achavam que não tava filmando, já chegar e falar... Não, não. Quando der, joga uma loja lá na nossa cidade, irmão. Não, vou fazer um corre lá, se eu colocasse uma loja lá, a loja van, se Deus quiser. Loja van. É isso, poder é isso. Mas tem matérias do mês de setembro dizendo que ele cogitava ser senador. Foi até pedido do Bolsonaro e tal. Pra mim isso é isso, é ele metendo um loucaço, tá ligado? É ele metendo um loucaço, é isso, mano. Antes de finalizar, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha neles aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Roma 2020 TV, o canal do James e da Sol. O canal que te fala tudo, não só lá de Roma, mas também de toda a Europa. Olha só esse último vídeo aqui, ó. Tratoria Italiana. Quanto custa comer no centro de Roma? Queria pedir pra você... Quanto será que custa? Agora eu fiquei curioso, hein? Queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal do James e da Sol, faz um comentário. É sério isso que eu falo. Quando você faz um comentário, não só ajuda o canal deles, como eles podem fazer um conteúdo ainda melhor pra vocês. Canal Roma 2020 TV, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Roma 2020, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis. É nóis.